E aí meus amores, Maga aqui em Camarajaib pra falar sobre o assunto de hoje, sexo na terceira idade. Saiu uma pesquisa dizendo que é saudável até os 90 anos a pessoa fazer pelo menos uma vez na semana. Mas será que isso acontece na prática? Vamos saber? Vem com a Maga. Fátima, saiu uma pesquisa dizendo que é saudável as pessoas que tem até 90 anos de idade fazer sexo pelo menos uma vez na semana. Na prática, tu acha que isso acontece? Acontece sim. É? Mesmo assim na idade acontece? Mesmo assim na idade. E aí é que a gente pega mais experiência, né? Hoje em dia os homens estão tão devagar, minha filha. Eu mesma estou solteirona faz tempo. E aí, tu é casada, é solteira, é o quê? Estou casada. E aí, como é que estão as coisas? Tá bom. E agora, fala o quê? Ficar solteira? É o jeito? É, vou esperar em Deus, né? Espera em Deus. Para desarrumar, é botar um varão na minha vida. Eita, mas tu quer como? Fala aí teu nome, como é que tu quer um varão? Meu nome é Iris, eu quero um homem honesto, que me dê valor. Agora eu vou falar com a Elione, porque falaram aqui agora do caldinho que ela faz, que diz que levanta tudo. É o caldinho de quenga. Caldinho de quenga e a chibata. Levanta qualquer defunto. E é, mulher? O homem fica tudo doido. Chega em casa, fala a alegria da mulher, né? Eita, então tem que vir aqui tomar. Os coroas que procuram. Os coroas que procuram. Os coroas que procuram o caldinho da quenga. E agora é que eu vou tirar a prova, ó, minha gente. Tá aqui, ó, o monte dele jogando dominó. Mate o velho, 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 mate o velho. E agora eu quero saber, minha gente, deixa eu falar com ele que já tá por aqui. O assunto de hoje é sexo na terceira idade. Até que idade, mais ou menos, o homem ainda tem energia? Depende. Depende? A pai, eu acredito que cinquentão, né? Gente, só até os cinquenta? Por isso que ele fica aqui jogando dominó. Cruzada, batendo de mozada. Tu batendo de cruzada? Mas tu só faz cruzada no dominó, meu. Quanto mais você joga dominó, você tem a sensação pra ter uma mulher gostosa. Uma mulher, claro, evidente. Isso aí, a mente da gente fica livre pra tudo que a gente quer. Então tu já sai daqui virado. Já sai virado. Sim, eu ganho essa mega cena. Você teria coragem de casar comigo? Depende, depende de como tá sua energia. Macho todo. É? Macho todo. Ah, então aí com mega cena ou cem, hein? Uma mulher assim, pro senhor, como seria ela? Seria assim? Branquinha, cabelo preso. Ai, morena, branca dos nossos nomes. Ih, é? Tu gosta de mulher. Porém, mulher. Mulher só mulher, né? Pode ter qualquer cor, qualquer cabelo, qualquer roupa. Né? É. O que é que faz pra ter um casamento longo, você tá ali com a mesma pessoa e ainda tem a vontade? Faz o casamento em primeiro lugar que você acaba o ciúme, né? O ciúme é a pior coisa. É a pior coisa, eu quero mesmo. O senhor é lindo, viu? Mesmo sendo tímido. O seu charme é a timidez. Então, minha gente, pela pesquisa, até os 90 anos de idade tem que ter energia. Se aí na tua casa tá faltando, fica a dica, olha. Ou um caldinho de quenga, ou então essa sopinha que é de quê? Creme de mocotó com tutano. Levanta de fundo, viu? Eita, menino, aqui ó, afrodisíaca e claro, eu já peguei a minha. Ai! Beijo, Amaga! Que maravilha! Lá 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 lá